Primeiro nós vamos conhecê-las, saber quem é quem, o que que fazem na empresa, saber esse nome aqui que daqui a pouco eu vou apanhar, mas vamos lá, o nome da empresa, por falar mais antes do nome da empresa, fala pra mim seu nome e justamente o que que faz na empresa. Meu nome é Nisse, eu sou responsável pelo setor comercial e de marketing da empresa, essa é a Karine. Karine? Eu sou a Karine, também sou responsável pelo marketing comercial da empresa e um pouquinho também do operacional. Então agora eu quero saber da marca, primeira coisa que eu não quero apanhar, a Tec, a Tec. 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 Tec, você tem que ser realizado? Vocês me falaram, eu até falei que eu ia gravar, não fiz o meu dever de casa. Tec, tecnologia, solução. Me fale da marca, na verdade não é nem a marca, mas me fale primeiro o nome correto e o que que é a empresa. O nome correto é Tecs, né? A Tecs é um laboratório privado de terceira parte, 100% nacional, né? E que é especializado nos ensaios de produtos controlados pelo exército, como as munições, armas, proteção balística, menos letal e não letal. E que ele fica situado na cidade de Mauá, em São Paulo, estrategicamente próximo ao Rodoanel, que é para facilitar o recebimento das amostras que a gente tem dos nossos clientes. Depois eu vou perguntar o que que é menos letal. Tu já me deixou, só deixa aí, eu quero perguntar aqui isso. Karine, BID Brasil, sexta amostra BID Brasil, nós estamos em Brasília, óbvio. Vocês vieram para cá exatamente para quê? O que que vocês trouxeram para cá? O que que realmente a empresa está buscando na sexta amostra? Então, a amostra BID foi escolhida pela Tecs para o lançamento oficial do nosso laboratório. Então, a gente veio aqui divulgar que é um laboratório novo, né? Uma novidade, no caso, no Brasil. Esses ensaios geralmente são feitos fora do Brasil. Ou podem ser feitos aqui, porém demanda muito tempo. Então, três, cinco anos, então não é tão viável, né? Sim, com certeza. Agora me diz uma coisa, eu tenho um produto que eu quero mandar para análise para vocês. Se eu mandasse lá para fora, iria demorar quanto tempo? Se você mandar para fora, não demora tanto, porém é um custo maior. Então, por isso que é uma novidade e a gente está lutando aí para fazer acontecer. Então, se eu tenho um material aqui, eu posso procurar vocês amanhã? Pode. A gente já está operando esse ano aqui, já começamos as operações. Então, a gente já pode marcar reunião, tirar dúvidas, e-mail, site. A gente já está em funcionamento. O site e e-mail nós vamos falar daqui a pouco. Mas ela me falou que amanhã vocês podem receber material, ou seja, vocês já entraram aqui, não para divulgar o que está à frente, mas para divulgar o que vocês já estão fazendo. Para divulgar o que a gente já está fazendo, né? O laboratório, ele já está em operação, né? Isso foi a vida da Tex para a Mostra Bid. Teve muito a ver com o lançamento para que as empresas, para que os OCDs, eles conheçam o nosso laboratório, para que eles saibam que hoje, nessa indústria, eles já têm um parceiro, e que esse parceiro veio para viabilizar o comércio de produtos controlados pelo Exército. Fortalecendo aí a indústria, né? Com inovação tecnológica, gerando novos empregos e contribuindo com a nossa pátria. Com certeza. Gente, apesar da brincadeira que eu fiz no início, são pessoas extrovertidas, mas são de um grau de inteligência fantástico no assunto. Porque eu estava perguntando antes, e eu estava rindo porque elas são extremamente extrovertidas. Eu estou adorando estar aqui nesse stand, porque é alta astral sempre aqui. Mas, quando a gente conversa sobre o assunto, você vê o profissionalismo, você vê realmente que o assunto que eu desconhecia, para falar a verdade, eu não entendia, e é uma complexidade. É complexo. É. Exato. Não é uma coisa simples, vou fazer isso, não. Pelo contrário. E vocês têm profissionais, vocês buscaram profissionais do mercado brasileiro, uma empresa 100% brasileira. Fala um pouquinho para mim isso. Na verdade, a ideia de abrir o laboratório foi devido à grande demanda que a gente tem dentro da indústria, e de perceber o quanto a gente não tinha ninguém que conseguisse atender essa demanda num tempo mais ágil. Então, foi feito um estudo de mercado, a gente viu que era viável abrir o laboratório. Então, nós procuramos todo o conhecimento técnico, o respaldo técnico, para que a gente conseguisse abrir o laboratório e atender as indústrias brasileiras. E ainda assim, fortalecendo esse mercado e fortalecendo a confiança até de outros países também na indústria brasileira de defesa. Porque é muito importante. Quando falamos em confiança internacional com as empresas brasileiras, eu tenho notado isso em outras entrevistas, que o mercado é amplo, porém extremamente valorizado. O mercado brasileiro é um mercado muito valorizado. E isso eu tenho visto bastante, todas as empresas comentando sobre isso. Quem vai me falar um recado para quem nos assiste? Quem gostaria de comentar? Porque eu posso passar o microfone para cá ou para cá? Vamos começar um pouquinho com você e eu passo para ela? Pode ser? Vamos? Então, um recado para quem nos assiste. Então, nosso recado vai diretamente aos fabricantes de IPCE, que são produtos controlados pelo Exército, e às OCDs, que são os organismos de certificações designados pela DFPC. Por quê? Porque a Tex, ela já é uma realidade e ela está pronta para começar a atender para os ensaios, certificações e desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente já está aí para atendê-los. Vamos complementar? Tem mais? Bom, a Tex, na verdade, ela vem como um laboratório para firmar parcerias com os OCDs, né? Para facilitar todo o processo de acreditação dos produtos controlados pelo Exército e para consolidar mais ainda o nosso mercado da indústria brasileira de defeito. A certificação, ela não se conclui sem o ensaio, né? Que foi previsto pelo Exército. Então, realmente, existe aí uma possível parceria com as OCDs. Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Para as pessoas conhecerem vocês, é natural ter um site. Nós temos um site, nós temos um contato. Então, fala para mim um site, fala. Eu vou fazer o seguinte. Ela fala o site e você me fala o e-mail. Pode ser? Vamos? O site da Tex é www.tex.com.br. Tex com T-H e dois S. Double F. Aqui embaixo. Tex. Viu? Falei certo. Tex. Então, brinquei no início, mas, ó. Tex, serviço especializado. Faça o e-mail. O e-mail é o comercial, né? Arroba Tex. Como vocês viram aqui, é o T-E-C-H-S-S. É simples. Comercial arroba Tex. T-E-C-H-S-S.com.br. E será um prazer responder aí as dúvidas, né? Que surgirem. Então, só para lembrar, site tex.com.br e o e-mail comercial arroba tex.com.br. Serviços com qualidade, experiência, muito profissionalismo. T-E-C-H-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Obrigado.